Terceiro prêmio aqui na cidade de Três Corações, olha só o Carlos aqui do meu lado, feliz da vida, Carlos. Muito. Um prêmio no valor de 8 mil reais, o que você está pensando em fazer? No momento vou acertar umas pontinhas e depois ver se dá uma reforminha na casa. 8 mil reais, olha só que beleza, você vai pegar o dinheiro, né? Sim, vou pegar o dinheiro, porque eu na verdade, é uma condição que servia muito para mim, mas eu tenho muito medo. Tem medo de moto? Vamos pegar o dinheiro, porque é dinheiro, você não tem medo não, né? Não, eu gasto tudo. Eu estava perto da casa do meu pai lá, conversando com o vizinho, meu pai estava na janela, o Carlos Marcílio ganhou o prêmio. Tem valorzinho? O Carlos Marcílio ganhou o prêmio e comprou o da Heloísa, falei, então é eu mesmo. Subi correndo na escada lá, fui lá ver. Fui lá para ver se era você mesmo? Eu comecei a marcar o quarto e o quinto, falei, quem sabe eu ganho o jipe também. Quem sabe, vai que é meu dia. Vai que é meu dia, né? Foi passear com o Jake, vem cá, Jake, vem cá. Foi passear com o Jake e ganhou no Super Minas Cap, então esse aqui é o cachorro da sorte. É, o cachorro da sorte. É o pata quente. Pata quente. E eles merecem. Você estava acompanhando? Eles são seus fiéis de dois anos. É o cliente que deixa a carteira para receber no final de semana, gente. Oi, que beleza. Vem de fiado, então? Pessoal de três corações, não pode desanimar. E a sorte vem. Pode acreditar que uma hora chega. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.